Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Com o prof está tudo bem. Bom, então, que dia hoje da semana e do mês? Relembrando que nós estamos no mês de setembro e o ano é 2020. Bom, dia 7 foi segunda-feira, já passou. Então, vamos marcar um xizinho lá no dia 7. Dia 8 foi terça-feira, também já passou, foi embora. Então, vamos marcar um xizinho. E hoje é quarta-feira, dia 9, né, turminha? Bom, então, agora, vamos lá revelar qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Laranja! Hum, que linda essa cor, né? Nós começamos a trabalhar cor laranja algumas aulas atrás e vamos dar continuidade aí por algumas aulinhas. Certo? Sabe no que na cor laranja? Nas frutas e verduras que nós temos na cor laranja. Isso mesmo, turminha! E para isso, vocês podem ir lá na página 52 da coxilha de vocês, ó, vou deixar aqui do ladinho e já podem ir acompanhando lá. Eu já trouxe para vocês duas frutinhas na cor laranja. Trouxe a laranja e o caqui, certo, turminha? E aí, vocês sabem quais outros alimentos que nós temos aí na cor laranja? Quem tem algum alimento aí em casa na cor laranja? Mandem para mim, turminha! Mandem para a prof. Ali lá, fotinho, porque eu quero acompanhar com vocês, certo? Bom, e pensando em tudo isso, nos nossos alimentos na cor laranja que nós temos em casa, da ajuda da mãe, do papai na realização desse desafio. Vocês vão pesquisar na internet, em livros, revistas, no que vocês tiverem em casa de recurso, quais outros alimentos que têm a cor laranja. E aí, dentre todos esses alimentos que vocês vão pesquisar, ou vocês podem escolher esses que a prof. citou aqui para vocês, vocês vão criar uma receita. Bom, eu tenho laranja, o que eu posso fazer com laranja? Ah, eu posso fazer suco de laranja. Hum, eu tenho cenoura, o que eu posso fazer com a cenoura? Posso fazer um bolo, posso fazer um suco, posso fazer uma salada. Então, vocês vão pensar e vão fazer essa receita para a prof. E eu vou pedir para vocês me mandarem um vídeo lá no diário, porque eu quero muito, muito, muito participar desse momento com vocês. E quero me divertir, quem sabe eu não pego uma receitinha aí de vocês para fazer lá na minha casa, certo? Então, eu vou ficar esperando vocês. Certo, turminha? Ó, então, um beijão cheio de carinho. Até amanhã.